Você já ouviu falar no livro dos dragões? Sim? Não? Bom, é nesse vídeo que você vai saber tudo sobre ele, o que é o livro dos dragões, quem criou ele e muito mais. Se interessou? Então vamos lá! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre o livro dos dragões, que pra quem não sabe, já teve um curta feito pela própria DreamWorks somente falando sobre ele. O curta é tipo um filme com pouco mais de 30 minutos feito sobre determinado assunto. Nesse caso, o curta teve 18 minutos. Porém, vamos por partes. Em primeiro, o curta tem o nome de Dragões, o livro dos dragões. Ele foi criado em 2011 e, como o próprio nome diz, ele fala sobre tal livro chamado Livro dos Dragões, expandindo algo além do primeiro filme, que lançou um ano antes desse curta aqui no Brasil. O Livro dos Dragões nada mais é do que uma enciclopédia viking que descreve todas as espécies de dragões já descobertas pelas tribos de vikings. Esse livro foi algo muito importante para o conhecimento deles antes do primeiro filme, pois era através dele que os vikings sabiam as fraquezas e os melhores métodos para matar os dragões, já que naquela época eles não tinham a ideia de que os dragões eram amigos. E como eles eram caçados, o livro era algo muito além sobre os dragões, que ajudava muito a saber mais sobre as criaturas que eles capturavam. Esse livro é tão antigo que, pelo que é contado, ele surgiu antes mesmo do estoico do Bocão nascer. Mas você deve estar se perguntando, quem escreveu esse livro tão antigo? Simples, ele foi escrito pelo tataravô do Bocão chamado Bork, por muitos conhecido como Bork ou Bravo. Bork foi o primeiro viking a se adentrar no mundo dos dragões e teve uma experiência muito impressionante com eles, sendo também o criador das classes de dragão, que futuramente foi integrado ao Livro dos Dragões pelos outros vikings anos mais tarde. Lembrando que o Bork apenas criou o livro, inicialmente tendo o nome de Livro de Bork e tempos depois recebendo o nome de Livro dos Dragões, passando de geração em geração e atualmente se encontra na Academia de Dragões de Berk e é usado como enciclopédia pelos pilotos de dragão. O Livro dos Dragões começou a ganhar fama a partir do momento em que o Soluço leu ele no primeiro filme de como treinar o seu dragão. Várias pessoas acharam incrível essa ideia de descrever os dragões e suas características e classes em um livro. E foi assim que surgiu o curta-metragem, dando mais ênfase para o próprio livro e nos dizendo coisas que não sabíamos sobre ele, como por exemplo quem o criou e porquê. O mais interessante disso tudo são as teorias, pois o Soluço nos mostrou apenas algumas páginas desse incrível livro e dá para perceber claramente que existem muitas outras páginas ainda a serem exploradas e existe uma teoria de explodir a mente. Bom, se o Bork descreveu todos os dragões que ele teve contato, será que ele teve contato com o Fúria da Noite? A resposta é sim, mas no livro está apenas o nome Fúria da Noite e não tem mais nada escrito, porém isso não significa nada, já que ele pode ter encontrado o Fúria da Noite à noite, dificultando ele decifrar o tamanho, a velocidade e o poder de fogo, ou seja, Bork foi talvez o primeiro viking a ter contato com o Fúria da Noite e não o Soluço, mas isso é apenas uma teoria. Ainda há muitos segredos escondidos nesse livro, já que não foi mostrado completamente, mas o certo é pensarmos que sem esse livro os vikings de Berk não teriam o mesmo conhecimento que eles tinham sobre os dragões e que ele ajudou muito no desenvolvimento do filme, de forma parcial, porém ajudou. Se você tiver mais interesse no livro dos dragões, eu recomendo que assista o curta inteiro, são apenas 18 minutos, mas já é o suficiente para saber muito sobre ele. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, se gostou deixa o seu like e se inscreva, não se esquece de conferir os outros vídeos do canal. É isso e até a próxima, fiquem com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho